O terceiro pessoal mete o pau, mas sabe que eu gosto dos outros dois? Eu gostei de todos eles, cara. Eu acho que não vi nada assim de dizer, ah, vou meter o pau nesse filme aí, que foi ruim. Eu vou falar sério pra você, eu não gostei do primeiro John Wick. O primeiro eu gostei, mas não tanto quanto a galera fala. Que fala de volta ao jogo, é o de volta ao jogo, né? Eu não gostei muito não, eu vi a primeira vez. Claro, achei o cara parecido comigo e eu, parecido com ele, né? Mas eu não gostei muito, achei o filme assim, muito... poucas falas. O do cavalo, o que ele anda de cavalo no meio da cidade é o segundo ou o terceiro? É o segundo, né? Cara, esse filme é demais, cara. Ele tá em qual filme do John Wick, você sabe? Agora ele vai pro quatro, né? Pô, vai pro quatro também? Vai pro quatro, é, vou tirar minha arma aqui. Tá bom, pode ver, é melhor. Eu vou descarregar ela aqui, um minutinho aqui, cara. Pô, e não sei se vocês sabiam, ia sair John Wick e Matrix colado assim, cara. Colado, né? Sabia disso, Lênin? Não sabia. Sabia, imagina, Ken Reeves fazendo... Ken Reeves. John Wick e Matrix, um atrás do outro. Quatro e quatro. Matrix quatro e John Wick quatro. Matrix quatro, cara. Porra, é... Qual a sua expectativa pra esse novo Matrix aí? Eu acho que... Como ele tá vindo mais velho, né, cara? A gente vai... Acho que o público vai sentir um pouco de impacto, né? Não é verdade? É. Vai olhar pra ele assim, o pessoal vai lembrar dele quando era mais novo, né? Quando era mais novo. Agora ele tá vindo mais velho, com barba. Eu acho que a história em si, ela vai ter que falar um pouco daquilo, pro pessoal aceitar. É o filme que eu mais tô ansioso pra ver. E adiaram pra dia 22, eu acho. Ia ser dia 16 o dia do Homem-Aranha e jogaram pra frente. Dia 22 e o John Wick vai ser no dia 4 de abril ou de maio, não sei. Ah, é? É, eu acho. Não sei mais ou menos, não. Qual é a data. Mas no John Wick que você viu que aí ficou parecido pra caramba, né? Quando eu vi que eu fiquei parecido com o Keno... É, pra valer. Quando eu vi que o Keno ficou parecido comigo, na verdade... Na verdade é essa, né? Eu falei, esse cara tá me imitando, mãe. Aí foi o seguinte... Esse cara tá me imitando, mãe. É muito bom. Não é engraçado que meu pai, que notou, não foi num caçador de emoções, né? Sei, naquele filme antigasso. Aí eu tava lá em casa assistindo um filme. Eu sempre gostei de ficar deitado no chão, assim, porque é geladinho, nesse calor, né? Eu gosto muito de chão, né, cara? Aí meu pai sentado no sofá, assim, eu do lado, assim, no sofá. Aí tava vendo o caçador de emoções. Aí meu pai olhou assim e falou assim... Escuta aí, cara. O que é que você tá fazendo ali dentro da televisão? Aquele cara ali é você. Aí eu falei assim... Será? Até meu próprio pai falando isso. Que já tinham falado, né? É. E foi um colega que falou no colégio. Um colega falou, acho que em dois anos atrás, que o filme ainda não tinha sido lançado. Só estavam comentando. E eu não vi o filme no cinema. Eu vi o filme na televisão. Eu também acho que eu vi na TV. Eu acho que eu não vi no cinema também. Aí o meu pai falou isso. Mesma coisa que meu amigo tinha falado. Aí eu fui e falei assim... Ah, então esse cara aí é aquele cara que o meu amigo falou lá no colégio. Que é o Ken Reeves. Um patch raise, né? É. É. Passa dores de emoções. Aí eu fiquei olhando assim, cara. Mas aí ele tava de cabelo curto no início do filme. Só no final que eu fui olhar. Porque ele deixou o cabelo crescer. Porque eu sempre usei o cabelo comprido, né? Falei, é realmente parece mesmo, cara. É. Eu pareço realmente com esse cara aí. Esse cara parece comigo. Amigo. Amigo.